Eu choro por amor e não por dinheiro Aprendi desde pequena a honra minha chuteira Eu saí de casa sem ninguém me apoiar Dizendo que futebol era só pra homem jogar Mas sou mulher e eu sou brasileira Sigo em frente com meus sonhos até eu realizar Palavras de um minho são apenas barreiras Que com a minha fé eu vou derrubar Ainda tem as piadinhas que mulher não sabe jogar Então vem jogar comigo que aí vou te mostrar Que mulher forte é até ensinar Seguir em frente sempre é o nosso lema A vitória não é o que importa É apenas a consequência Seguir em frente sempre é o nosso lema A vitória não é o que importa É apenas a consequência Eu choro por amor e não por dinheiro Aprendi desde pequena a honra minha chuteira Eu saí de casa sem ninguém me apoiar Dizendo que futebol era só pra homem jogar Mas sou mulher e eu sou brasileira Sigo em frente com meus sonhos até eu realizar Palavras de um minho são apenas barreiras Que com a minha fé eu vou derrubar Ainda tem as piadinhas que mulher não sabe jogar Então vem jogar comigo que aí vou te mostrar Que mulher forte é até ensinar Seguir em frente sempre é o nosso lema A vitória não é o que importa É apenas a consequência Seguir em frente sempre é o nosso lema A vitória não é o que importa É apenas a consequência Eu vou fazer embaixadinha Eu vou dar balão Eu vou tirar a cadeira Eu vou te jogar no chão Eu vou chutar a bola Eu vou dar aula Eu vou fazer o gol e dedicar As meninas do futebol Feminino no Brasil Eu vou fazer o gol e dedicar As meninas do futebol Feminino no Brasil Eu vou fazer o gol, o gol, o para todas as lojas Eu vou fazer o gol e dedicar